Ações que fazem a diferença O enfermeiro exerce um trabalho de cuidado, dedicação, voltado para a saúde das pessoas. Para o estudante Acess, esse futuro já é presente no projeto Faculdade Amiga da Criança, que faz orientação para o aleitamento materno e coleta de doações para o banco de leite humano. Para mudar a realidade, não dá para ser igual. Fazer Acess faz diferença. Faculdade Acess. Cuidando do presente. Construindo seu futuro.